Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TFE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu sempre estou aqui nesse horário para tratar de um dos temas que vocês julgam necessários aqui no programa. Vocês hoje vão tratar de direito previdenciário e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que está aqui conosco para responder sobre direito previdenciário. Lembrando que esse programa, por ser de utilidade pública e de perguntas e respostas, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar para o nosso e-mail, qualquer um dos endereços citados, chegam aqui as perguntas e todas as perguntas serão feitas, está bem? Lembrando também que quem quiser assistir ao vivo esse programa, clica lá no site da TVE e entra onde diz TVE ao vivo. Ali você participa e assiste o programa diariamente ao vivo. Eu falei que hoje nós vamos conversar sobre direito previdenciário e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um amigo meu que já faz muitos e muitos anos que está ao meu lado aqui na TVE, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Olá a todos os nossos telespectadores. Já estamos aqui há algum tempo, já temos algum tempo de estrada, é verdade. É há alguns aninhos. Mas quando se faz o que se gosta, o tempo passa rapidinho e a gente nem percebe, né? É verdade. E eu tenho muitas perguntas aqui, doutor Luiz Gustavo, e eu vou lhe fazer logo, logo a primeira pergunta porque, para a gente aproveitar o tempo que a gente tem, né? E a primeira pergunta é de um assunto muito palpitante. É a pergunta da dona Sirlei. Fiquei sabendo que votaram novamente e aprovaram a revisão da vida toda. Segundo um advogado, sério, eu teria direito a entrar contra um pedido, com um pedido. Vou ter que constituir um advogado para que possa receber o valor devido? E os atrasados, como ficam? E daí, doutor Luiz Gustavo? Realmente, esse é um tema muito palpitante. Há poucos dias, né? Depois de longa data, depois de uma novela, quase aquelas novelas mexicanas, intermináveis, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os aposentados têm direito à famosa revisão da vida toda. O problema, pessoal, é que esta revisão, ao contrário do que muitos pensam, ela é uma revisão de exceção. O que eu quero dizer com isso? Não são todos os aposentados que terão direito a essa revisão. Muito pelo contrário. O número de aposentados que será beneficiado é muito. Entendam? É muito reduzido. Vamos lá. Claro, eu não vou poder esgotar o tema, mas vamos deixar aqui algumas dicas de quem tem direito à revisão. Primeiro, tem direito à revisão da vida toda aquele aposentado que se aposentou depois de novembro de 99, 1999. Depois que foi criada a lei estabelecendo que o cálculo das aposentadorias seria feito a partir das contribuições de julho de 94 em diante. Então, tem que ter se aposentado depois de 99. Porém, tem que ter se aposentado há menos de 10 anos. Quem já está aposentado há mais de 10 anos não pode pedir. Já passou o prazo. Na verdade, não é a data da aposentadoria em si, mas a data do recebimento do primeiro mês de aposentadoria. Ou seja, quem recebeu a sua aposentadoria, o primeiro pagamento, há mais de 10 anos, também está fora da possibilidade de pedir a revisão. Terceiro, vale a pena postular essa revisão para aqueles aposentados que antes de 94 têm contribuições mais elevadas. Porque a regra é que o cidadão comece a trabalhar e no início da sua atividade ele tem contribuições mais baixas e que com o passar do tempo a remuneração vai melhorando. Então, nesse caso, só terá direito ou valerá a pena para aquele segurado que tem contribuições antigas, anteriores a 94, com valor maior. Do contrário, não vale a pena. Bom, se o senhor ou a senhora que está em casa passam por esse filtro prévio que eu acabei de dizer, se aposentou depois de 99, há menos de 10 anos, em princípio teria direito. Mas o que é importante fazer? Fazer um cálculo. Não dá para ingressar com a revisão da vida toda sem fazer cálculo antes. Então, procure um advogado. Sim, é necessário procurar um advogado para fazer o cálculo. E eu quero deixar muito claro, é importante procurar um advogado da sua confiança. Por quê? Porque algumas respostas eliminam imediatamente a possibilidade de revisão. E o que nós não podemos fazer é cair no conto de que pode ser cobrado por qualquer cálculo. Não. O advogado tem que primeiro analisar algumas questões básicas e só depois entrar na fase de cálculo. Então, se o senhor se aposentou antes de 99, não precisa nem procurar advogado, não precisa fazer cálculo. Então, pessoal, primeiro, procure um advogado da sua confiança, faça um cálculo e só então é que os senhores terão uma resposta adequada se vale a pena ou não ingressar com a ação de revisão da vida toda. Em princípio, até não precisaria de advogado. Vai lá na Justiça Federal, procure um juizado e ingressa com a ação sozinho. Porém, não façam isso. Não façam isso. Porque é o cálculo que dá a resposta se vale a pena ou não. Então, procurem, eu insisto, um profissional da sua confiança para tratar desse assunto da revisão da vida toda. Ela é uma revisão de exceção. Não será aplicável a todos os aposentados. Desculpa se eu me estendi, mas eu precisava falar porque é um tema muito palpitante mesmo. Nós vamos fazer um programa agora no nosso retorno das férias. que vão acontecer agora, porque os advogados entram também em recesso, assim como a Justiça. Então, nós vamos fazer um programa só sobre a revisão da aposentadoria. Mas a dona Sirlei perguntou aqui, doutor Gustavo, isso eu acho que o senhor pode responder. E os atrasados, como ficam? Eu acabei me empolgando e falando sobre a revisão e não respondi a pergunta da nossa telespectadora. Desculpe-me, dona Sirlei. Mas vamos lá. Atrasados. Quem tiver direito à revisão, receberá os atrasados relativos aos últimos cinco anos apenas. Mas primeiro tem que saber se tem direito. Demonstrado que sim, que a pessoa tem direito, vai ingressar com uma ação judicial, porque eu acredito que o INSS não pague isso administrativamente. E, sendo favorável à decisão, vai aumentar o valor do benefício e vai receber a título de atrasados nos últimos cinco anos. Mais uma questão que eu esqueci de falar. Também é possível a revisão em caso de pensão por morte. Depende do benefício que gerou essa pensão, mas enfim, fica apenas a título de informação que também é possível a revisão da vida toda na pensão por morte. Vamos lá, então, a nova pergunta. A pergunta é de um anônimo. Ele diz assim, já assistia a esse programa desde 2000. Que maravilha para a TV aberta ao alcance de todos. Agora no YouTube. Atualmente, daí, então, vem a pergunta. Eu agradeço muito a esse anônimo que faz uns elogios aqui por vias indiretas ao programa e também assisto no YouTube. Atualmente, para quem contribuiu desde 1980, tenho 22 anos de contribuição e modo urbano, aqui diz assim, modo urbano, sempre com período sem contribuição. O que é levado em conta? As maiores contribuições, as menores ou a média de tudo. Faltam cinco anos para me aposentar integral. No final, ela quer saber o seguinte, ou ele quer saber o seguinte, vale a pena contribuir o mínimo ou o máximo como autônomo seja pago plano de saúde privado. E daí, doutor? Vamos lá. Primeiro, agradecer pelos elogios, porque, como dizia meu pai, as críticas a gente também as recebe, a gente as recebe, a gente vê naquilo que pode melhorar e elas são importantes. Críticas, construtivas, são sempre bem-vindas. Agora, os elogios a gente guarda lá no coração e leva conosco, porque fazem um carinho na nossa alma também. Então, também é bem-vindo. Mas vamos lá. Respondendo à pergunta, o cálculo da aposentadoria é feito com base nas contribuições pagas a partir de julho de 94. É uma média de todas as contribuições. O senhor está prestes a se aposentar. E o senhor me pergunta, vale a pena contribuir? Salário mínimo aumentar a contribuição? O que é melhor fazer? Essa resposta, ela é impossível de se dar nesse momento. Por quê? Eu precisaria ter contato com a sua vida contributiva. Saber qual é a sua média contributiva, se vale a pena o senhor aumentar a contribuição até o momento da aposentadoria. Eu preciso fazer cálculos para saber se vale a pena ou não. A partir da reforma da Previdência que veio em 2019, passou a ser muito importante o planejamento previdenciário. Como o senhor está prestes a se aposentar, não há dúvida alguma que o senhor deve procurar um profissional da sua confiança e fazer todos os cálculos possíveis. Se esse profissional entender que não vale a pena aumentar a contribuição, ok, o senhor continua pagando sob salário mínimo e talvez possa até parar de pagar, desde que feito isso da maneira adequada. Tudo isso tem que ser avaliado, mas a partir de um cálculo. De um cálculo que leve em conta todas as contribuições que o senhor tem a partir de julho de 94. Então, fica a dica. Planejamento previdenciário é a alternativa para o senhor ou para a senhora, enfim, que está prestes a se aposentar. Só depois disso pode-se responder se é melhor aumentar a contribuição, diminuir, parar de contribuir muitas vezes. Tudo isso pode ser aferido, mas a partir do cálculo. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou falando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos sobre aposentadorias. Todos nós nos aposentamos, a gente começa a trabalhar e já começa a se aposentar também. Às vezes as pessoas acham que é muito exagero, mas não é muito exagero não. O tempo passa correndo e daqui a pouco a gente já está na época de se aposentar. Doutor Luiz Gustavo, a Fábio quer saber o seguinte. Minha mãe recebe pensão de falecimento do meu pai. Ela pode pedir LOAS? Ela tem 63 anos e contribuiu apenas 10 anos. Fábio, não. O benefício assistencial LOAS, ele é devido para quem tem pelo menos 65 anos e não tem outra fonte de renda. Como a tua mãe já recebe pensão, ela não pode acumular LOAS com pensão. Agora, fica uma dica. Ela já tem 10 anos de contribuição. Acho que o que ela poderia fazer é voltar a contribuir e existe uma maneira de contribuir com apenas 5% do valor do salário mínimo e ela poderá se aposentar quando atingir 15 anos de contribuição. Vale a pena dar uma olhada nisso, viu? Tem a pergunta aqui de um anônimo e diz o seguinte. Tenho 24 anos e 4 meses de contribuição. Tive um infarto e foi necessária a colocação de um stent. Seis meses depois, tive que colocar outro stent. E agora estou com diabetes também e faço uso diário de medicamentos, em torno de 10 por dia. Tenho o direito de receber algum benefício? Eu estava desempregado há um ano quando tive um infarto e desde então não consegui mais trabalhar. E daí, doutor Gustavo? A pessoa que está desempregada ou que para de contribuir, ela continua por um determinado período ainda protegida pelo INSS. Depende do tempo de contribuição que ela tinha, depende se foi demitido, se pediu demissão, se contribuía por conta, enfim. Agora, se o senhor comprovar que ficou incapaz durante o período em que o senhor ainda tinha cobertura do INSS, o senhor tem direito ao benefício, sim, de auxílio-doença. Procure um advogado que possa analisar a data em que o senhor parou de contribuir, a data em que iniciou a incapacidade laboral e vá atrás do seu benefício. A resposta, no seu caso, em tese, é afirmativa. A pergunta agora é do senhor João Pedro, ele mora aqui em Porto Alegre. Minha esposa é professora estadual, tem 60 anos de idade, 7 anos de CLT e 19 de Estado. Quando ela estará apta a se aposentar? Pergunta o João Pedro aqui de Porto Alegre, doutor. João Pedro, em princípio, ela já tem 25 anos de sala de aula, tem 60 anos de idade, ela já poderia se aposentar agora, sem problema algum. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Pode requerer aposentadoria junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, porque ela junta todas as idades o tempo todo. Exato, ela tem 25 anos de atividade como professora, já tem 19 anos de atividade junto ao Estado, em princípio, ela já está implementando as condições para se aposentar como professora. Então, vá lá, seu João Pedro, mande logo a sua esposa lá procurar os direitos que ela tem. A pergunta agora é de uma anônima, ela diz o seguinte, meu marido, em 1977, ficou um ano e quatro meses sem carteira assinada e sem fazer o pagamento do INSS. Ele pode agora fazer o pagamento desse tempo? Pergunta essa pessoa anônima. Para que alguém possa recolher contribuições previdenciárias em atraso, primeiro é necessário comprovar que exerceu uma atividade naquele período. Por exemplo, se o seu esposo, nesse ano e pouco, que ficou sem pagar o INSS, comprovar que ele desempenhava qualquer atividade, marceneiro, carpinteiro, advogado, enfim, se ele provar que desempenhava atividade, ele poderá recolher em atraso. Agora, é muito importante verificar se vale a pena recolher em atraso. Muitas pessoas querem, ah, eu quero pagar em atraso. Mas será que vale a pena? Tudo isso precisa de um estudo que vai além disso. Porque se a pessoa for se aposentar só por idade, por exemplo, para que uma mulher se aposente por idade, ela tem que ter, regra geral, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se a pessoa já tem isso, recolher em atraso 2, 3 anos não vai mudar em absolutamente nada. Então, antes de dizer se é bom ou não recolher em atraso, se pode ou não, tem que se fazer uma análise da situação global. E aí sim, é possível se responder. Mas, em princípio, pode recolher em atraso, desde que prove o exercício de uma atividade. A Maria Lúcia me lembrou aqui que, provavelmente, eu não tinha falado em 1997. Ela ficou sem contribuir em 1997, é isso? E com um ano e quatro meses sem carteira assinada. Não tem problema. Vale a mesma regra. Se ficou sem contribuir, seja no período que for, pode recolher em atraso. Desde que, eu insisto, prove que exerceu uma atividade. Tem que provar que é devedor. Olha, INSS, eu trabalhei, eu recebi remuneração, mas eu não contribuí. E, portanto, quero fazer agora em atraso. É isso que é necessário para recolher. A pergunta também é de um anônimo aqui de Porto Alegre também. Aliás, não sei se é de Porto Alegre ou não, só diz que é anônimo aqui. Recebo o auxílio ocidente desde 1994. E me aposentei em 2011. Posso incorporar o auxílio na minha aposentadoria, já que para mim fica bem melhor para fins de empréstimo consignado, já que o auxílio ocidente não libera o empréstimo. Desde 1997... 94. Ah, bom, tá. Desculpe, desculpe. Não, eu entendi. Mas desde 1997 não é mais possível acumular auxílio ocidente, que é o popular pecúlio, com aposentadoria. Então, se o cidadão começou a receber o pecúlio ou a aposentadoria, posteriormente a 1997, não é mais possível acumular. Por exemplo, se o senhor começou a receber o seu auxílio acidente em 94, mas a aposentadoria depois de 97, não é mais possível acumular. Os dois benefícios, auxílio acidente e aposentadoria, o início deles tem que ser anterior a 97. Se for ambos, ambos iniciando antes de 97, é possível acumular. Se um deles apenas começou depois de 97, já não é mais possível acumular. Porém, no cálculo da aposentadoria tem que entrar o valor do auxílio acidente. É isso que o senhor precisa verificar no caso concreto. Possivelmente o senhor não poderá receber os dois juntos, mas possivelmente ao fazer o cálculo da sua aposentadoria, o INSS não levou em conta o valor que o senhor recebia a título de auxílio acidente. A dona Marise, ela quer saber o seguinte. Estou de mudança para outro país. Tenho 30 anos e 10 de contribuição. O que devo fazer para ter direito, na época certa, à aposentadoria? Que orientações o senhor pode me dar, doutor Luiz Gustavo? Vamos lá. Se a senhora vai para o exterior, o que a senhora precisa é continuar contribuindo se a senhora ainda não está apta a se aposentar. Se a senhora vai para o exterior e não vai desenvolver nenhuma atividade laboral vinculada a uma empresa aqui do Brasil, por exemplo, a senhora pode contribuir para a nossa Previdência como contribuinte facultativo. Contribuinte facultativo é aquele cidadão que ele não está obrigado a contribuir. Quem muda para o exterior e não vai exercer nenhuma atividade laboral vinculada a uma empresa que tem sede aqui, por exemplo, não é obrigada a contribuir. Portanto, a senhora pode contribuir como contribuinte facultativo. Mas deixa eu lhe dar uma dica. Antes de mudar-se, procure um profissional que atua na área do direito previdenciário para que esse profissional possa fazer um planejamento para a senhora e dizer se vale a pena. Por que eu estou falando isso? Porque se a senhora já está prestes a se aposentar por idade ou por tempo de contribuição e aí tem que avaliar todas as regras, talvez sequer vale a pena continuar contribuindo. Ou talvez vale a pena aumentar o valor da contribuição. Tudo aquilo que eu falei nas respostas anteriores. Um planejamento previdenciário, no seu caso concreto, viria bem a acalhar. Tem mais ou... tem outra pergunta aqui de uma pessoa anônima também, e que diz o seguinte. Tenho 50 anos e contribuí apenas por 5 anos para o INSS. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ter direito a me aposentar? Pergunta esse anônimo. Eu não sei se é homem ou mulher, isso interfere, mas vamos lá. Se for uma mulher, a mulher se aposenta aos 62. Se for um homem, se aposenta por idade aos 65. Nos falou que tem 50 anos e 5 de contribuição. Tanto o homem quanto a mulher precisam, no mínimo, 15 anos de contribuição para poder se aposentar. Considerando que dos 50 até os 62, ou dos 50 até os 65, faltam, no mínimo, 12 anos até os 62 e 15 anos até os 65, é importante voltar a contribuir. E distribuir esses 10 anos de contribuição que falta para que o senhor ou a senhora atinja os 15 anos nesse período. Então, volte a contribuir, que quando completares a idade necessária, terá direito à aposentadoria junto ao INSS. A pessoa com 50 anos vai contribuir mais 10, então vai chegar mais ou menos naquela época de se aposentar mesmo. Exatamente. Faltam 10 anos e tem 12, se for mulher, ou 15, se for homem, para distribuir esses 10 anos que estão faltando. E daí se aposenta tranquilamente. E daí se aposenta e durante o período em que está contribuindo fica protegido para caso tenha algum problema de saúde. É verdade. Pessoal, sem sombra de dúvidas, é um bom negócio pagar contribuição previdenciária para o INSS. Apesar de tudo que se fala por aí, é muito interessante estar vinculado ao INSS. A pessoa só se dá conta de que deveria ter contribuído muitas vezes quando é tarde, quando fica doente, quando atinge a idade e poderia ter um benefício, ainda que mínimo e não tem direito porque não contribuímos. Doutor Gustavo, o senhor pode agora, por gentileza, fazer, responder em um minuto. Eu, que eu estou dando, estou generoso hoje com o tempo. A dona Ana Cristina, em 2023, completo 61 anos e tenho 20 de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? Como se diz em Gaurama, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, infelizmente não. A senhora, em 2023, precisaria ter 62 anos de idade. Agora, em 2023, a mulher somente poderá se aposentar se atingir 62 anos. Então, a senhora vai ter que esperar um pouquinho mais. 15 anos de contribuição e 62 de idade. Quando fechar os dois requisitos, aí sim a senhora pode se aposentar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Conversei aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que nos deu aquela aula, como sempre, sobre o direito previdenciário. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti